Muito bem. Samuel, quer dar boas-vindas ao seu pessoal que está aí? Exato. Oi, pessoal. Bem-vindo mais um do Site E-Bike Pro e também do Pastor Davidson Big One, né? As duas juntos agora. Bem-vindos aí no mesmo vídeo. E obrigado também ao pessoal aí do Pastor Davidson que está assistindo também. Isso. É a primeira vez que a gente faz essa transmissão juntos. Quero dar também boas-vindas ao pessoal do meu canal, aos meus seguidores. Espero que o nosso material de hoje seja de bênção para a vida de cada um de vocês. Shalom Vrahot a todos. Então, Samuel, vamos começar então a falar sobre a trindade. Vamos lá. Primeiro, você que é especialista em trindade, você já tem uma playlist completa lá no seu canal sobre a trindade. Você quer começar a explicar para a gente o que significa essa doutrina? Porque o pessoal fica criando problema, né? Fica criando espantalhos sobre a trindade. Nem sabe do que é refundar, do que é criticar. Então, se você quiser, pode começar. Aí eu vou te ajudando também. Bom, você vai me... Sai falando aí também junto. Bom, o importante é isso que o... É, vamos construir junto o nosso conhecimento aqui. O importante é isso que o Pastor Davidson falou, né? É muito difícil, principalmente da parte de quem não acredita na trindade, né? Os opositores da trindade aí, combater a trindade mesmo, né? Eles combatem um espantalho da trindade, né? Então, é Deus de três cabeças, né? E outras coisas meio parecidas com isso aí, né? E às vezes até... Os próprios trinitários, às vezes, eles não entendem também o que é a trindade, né, gente? Então, a doutrina da trindade, ela vai funcionar mais ou menos assim, né? Você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, você tem três pessoas na divindade, né? Essas pessoas, elas são distintas. Como assim? O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. Essas pessoas, elas são iguais em poder, tá? Porém, elas têm funções diferentes, né? Por exemplo, o Pai é o que reina, né? O Pai, ele também entrega o reino para o Filho, né? Isso mostra que elas são iguais em poder, né? Porque para você ser o rei do universo, né? Você controlar o universo, só se você for igual a Deus. Senão, você não consegue ser o rei do universo, tá? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de eles serem iguais, né? Eles têm uma diferença funcional, tá? Também, outra coisa importante a se dizer aí, é que você não precisa juntar, né? Essas três pessoas para dar um Deus. Não é isso, tá? O Pai e o Filho e o Espírito Santo, cada um não é um terço de Deus, junta os três e dá um inteiro. Não é isso, tá? Ou se fosse uma boneca russa, né? Oi? Não entendi. Ou se fosse aquela boneca russa que vai encaixando uma dentro da outra. Não é aquela boneca russa, não, que você vai pôr um dentro do outro, né? Não é nada disso, tá? E essa é uma parte completamente misteriosa da trindade. Nós não conseguimos entender como que é isso, mas é assim, tá? O Pai é Deus inteiro. O Filho é Deus inteiro. E o Espírito Santo é Deus inteiro. Não são três pedaços que juntam para dar um Deus, tá? Então, basicamente é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar aí, professor? Sim, eu já estou pegando aqui o material do que eu havia preparado para esse curso que eu estou lançando. Embora a palavra trindade não tenha na Bíblia, e os maiores críticos da trindade sempre lançam isso no nosso rosto, não é? Ah, não estar na Bíblia. Então, se eu não estar na Bíblia, não devia... Não existe a trindade, não é? Aí o povo fica fazendo chacota, inclusive, com a nossa fé, dizendo que é Deus de três cabeças, e essas bobajadas que o povo anda falando. Então, a gente primeiro precisa definir o que é, para depois sabermos exatamente o que é a gente poder conversar sobre o assunto. Então, é como o Samuel falou, não são três deuses. É uma unidade, é como se fosse uma essência de três personalidades diferentes, personalidades divinas, mas que compõem uma unidade. E essa unidade chama-se Deus, entende? É essa unidade, uma única essência divina existindo em três pessoas nessa divindade, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas diferentes, cada qual com o mesmo poder, mesmo a essência divina, só que com funções diferentes dentro dessa comunidade, ou dessa família, que é Deus, a nossa aposta, a gente tem, é estudado também. E ela foi com Deus em verdade, imunidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Certo? Concorda, Samuel? Está tranquilo aqui? Concordo, tranquilo. Beleza, né? Sim. É isso. Então, só para que os nossos seguidores aqui no canal, quem está assistindo, não tenha dúvidas. Nós não estamos pregando politeísmo. Não é politeísmo, certo? É de fato, como a Bíblia ensina, é uma unidade absoluta. É uma unidade. Unidade composta. Como a gente vai tentar... É isso, Samuel, você quer citar já alguns versículos da Bíblia, para a gente começar a perceber algumas evidências ou inferências? Porque tem a evidência, né? Que é aquele dado concreto, visual, que a gente percebe ali, é um preto no branco, é uma referência concreta. E tem também referências, que quando a gente faz, o que até na cultura judaica a gente chama de bidrashim, né? Faz os bidrashim, ou seja, vai comparando versículos e vai percebendo o que a Bíblia como um todo revela sobre esses temas. Caso você queira, pode começar a mostrar aí. Se quiser mostrar o site Hebraico Pro, eu coloco aqui na tela e a gente vai vendo. Onde a trindade lá é revelada mesmo, né? É no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, é muito difícil o pessoal conseguir perceber isso, né? Mas, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê também que a trindade está lá, né? Em alguns versículos, tá? Esse Zacarias 3.2 aí, ele é um exemplo, né? Eu gosto de usar ele junto também, que eu acho que é Isaías 12.2, né? Depois eu pedi para o pastor abrir também, né? Depois ele vai abrir. É, depois eu abro aqui. Isso aí é muito interessante, ó. Então, o que acontece, né? Disse Jeová para Satanás, né? O Senhor te repreende, né? Jeová te repreende, né? Então, disse Jeová para Satanás. Jeová te repreende. Então, você percebe que aí, você tem dois Jeová, né? Isso é bastante estranho, né? Uma das formas que os judôs tentaram resolver essa questão, né? É inserindo aí a palavra anjo, né? Então, fica assim, né? Disse o anjo de Jeová para Satanás, né? Jeová te repreende, tá? Então, para você ver a dificuldade que você tem com o texto hebraico, né? Quando você não tem prindade para explicar as coisas, né? Então, você é obrigado a inserir uma palavra, tá? Qual que é o problema disso? O problema é que você não pode sair por aí inserindo palavras, né? Na Bíblia, só para dar um sentido, certo? De fato, aí, você tem duas pessoas distintas que chamam Jeová, tá? Porque na Trindade, esse é um detalhe que a gente não falou também, tá? Na introdução da Trindade. Na Trindade, o Pai é Jeová, o Filho é Jeová e o Espírito Santo é Jeová, tá? Da mesma forma que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, nesse versículo, é claro, duas pessoas que são Jeová, né? Disse Jeová para Satanás, né? Jeová te repreenda. Agora, pastor, abre lá o Isaías 12, 2, lá. Coloquei de volta aqui a passagem, tá conseguindo ver? Sim. Então, gente, aliás, né, essa foi um... Foi um versículo, assim, que Almeida, ela perdeu uma grande oportunidade de mostrar a Trindade, né? No Antigo Testamento, né? Porque vocês olhem em letras tudo maiúsculas, ali tá escrito, né? Senhor Jeová, né? Mas não tá escrito Senhor Jeová no hebraico, tá escrito Jeová Jeová, tá? Duas vezes, né? Isso acontece também em outro versículo em Isaías, tá? Que é o nome de cabeça, mas acontece duas vezes. Então, você tem duas vezes ali o tetragrama sagrado, né? A primeira vez abreviada, né? E na segunda, o tetragrama inteiro ali, tá? Isso tá na segunda linha ali, contando da esquerda pra direita, a terceira palavra, né? Essa é a terceira e a quarta palavra. Então, você tem Ia e na frente você tem YHVH, né? Então, você tem Isaías, né? Falando ali o nome de Deus, né? Duas vezes, tá? Então, você tem ali, né? Em Zacarias 3, 2, né? Duas pessoas ali que se chamam Jeová, né? E foi bem interessante que o Hendrix falou assim, Samuel não tem dois Jeová, só tem um Jeová. Sim, né? Porque essas duas pessoas são o mesmo Jeová, né? Do mesmo jeito que essas duas pessoas são o mesmo Deus, essas duas pessoas são o mesmo Jeová, tá? E você tem a repetição disso aqui em Isaías 12, 2. Aqui também, você tem de novo, né? Jeová duas vezes, né? E depois, num outro versículo de Isaías, eu não lembro agora de cabeça, né? Mas você tem de novo esse Ia, YHVH, certo? Ou Ia, Iod, Re, Barre, né? Como você quiser aí. Então, essa é uma evidência da trindade, assim, né? Que eu gosto de mostrar, né? Esse, né, o Zacarias, junto com esses dois versículos de Isaías. É, porque aqui a gente percebe o quanto no texto hebraico já dá uma... Dá como uma pista, né? Como a gente está estudando aqui, não é nada, não é assim, uma referência direta. Mas dá, sim, uma pista. Sim. Posso abrir aqui uma outra passagem, professor? Pode abrir. Vamos lá para o Salmo 110, versículo 1. Essa passagem você conhece também, né? Não sei se eu lembro, assim, de cabeça eu não lembro o que que é, não. De cabeça eu não lembro. Aqui, ó, já abri. Assim que eu olhar, você vai perceber. Olha aí. Com o site Hebraico Pro, mesmo que você não saiba totalmente Hebraico, você consegue atender tudo, viu, aqui? É, consegue ler rapidinho. Mas, então, olha que passagem interessante, né? É, disse, é em português aqui, né? Diz, o Senhor, ó, meu Senhor, assenta-te à minha direita. É muito interessante essa passagem por causa de um outro texto. Eu vou até, inclusive, abrir aqui. Deixa eu achar ali. Que Jesus usou essa passagem. E essa passagem fala o seguinte, olha. Diz-se Adonai, que aqui é o tetragrama, né? Diz-se... E aí, a gente fala Hashem, Adonai, pra poder evitar falar o nome sagrado, né? Do tetragrama. Então, disse o tetragrama para o meu Senhor, ao meu Senhor. Então, nós já sabemos que Adonai, que o tetragrama é Deus, ele é o Pai, e ele fala ao Senhor dele. Quem é esse Senhor de Adonai? Hein, Samuel? Você faz ideia de quem seja? Eu mesmo fiz. A gente entende, né, com a nossa interpretação, de acordo com essa pista que o texto já nos deu, eu tô chegando aqui. Por quê? Porque a própria Bíblia revela isso. Quer ver? Mateus, capítulo 22, fala sobre isso. Deixa eu só achar aqui os versículos corretos. Mateus 22, de 41 a 46. Essa passagem aqui, esse versículo, ele foi usado por Jesus Cristo. E ele próprio fez a interpretação desse texto, mostrando que, de fato, ele estava se referindo ao Messias, e ele próprio se coloca, ele próprio se coloca nesse estado, nessa situação. Aqui, ó. Mateus 22, Ou seja, ele está perguntando, o que vocês pensam do Messias, né? O Cristo é o Messias. Cristo é o Messias em grego, né? O que vocês pensam do Mashiach, do Messias, do Cristo? De quem ele é filho? De quem o Messias é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Então, no versículo 42, diz, ele tem que ser filho de Davi. É a tradição judaica na compreensão de quem é o Messias. Ou seja, ele tem que ser da descendência de Davi. Versículo 43, disse-lhe ele, disse-lhe Jesus. Jesus falou para aqueles fariseus, os doutores da lei. Como é, então, que Davi, em espírito, Davi, em espírito, ou seja, percebendo algo no campo espiritual, como que Davi, em espírito, lhe chama Senhor? Dizendo, chamando o Messias, que seria a descendência de Davi, ele chama a descendência dele de Senhor, e não ele como sendo o ascendente. Não ele como sendo uma espécie de patriarca, né? Ou de um ascendente. Mas ele chama a descendência dele de Senhor. Dizendo, no versículo 44, disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Olha que interessante, o modo como Jesus interpretou essa passagem, aplicando a ele próprio a condição de Messias, de Mashiach, chamado de Senhor, em Salmos 110, versículo 1. Conseguiu perceber como é bonito essa passagem? como é que é bonita essa passagem? Que você concorda comigo, Samuel? Sim, concordo. Você fazendo essa ponte, você consegue perceber coisas maravilhosas que o texto diz. Isso a gente está tentando chegar na Bíblia hebraica, algumas pistas que mostram para nós o quanto a trindade pode ser percebida. não completamente revelada, mas percebida desde a Bíblia hebraica, desde a revelação do Antigo Testamento, que vai ser completa no Novo Testamento. Um outro que eu gosto também, Oi? Sim, pode falar. Um outro que eu gosto também, é o Salmo 104, 30. Dá uma abridinha lá. Salmo 104, versículo 30. Isso. Olha lá. Então, em português é escrito assim, envia o seu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, nesse versículo, você tem o Espírito Santo como o Criador. Isso faz um link lá com o Gênesis 1, 2, que você tem o Espírito pairando sobre a face das águas. Ele está ali porque ele está participando da criação. E esse versículo em hebraico, ele é muito mais interessante. Por quê? Porque ali você tem o verbo bará. Se vocês olharem ali, você tem, né? A clicada aqui, vai ser aqui o verbo. Sim. Então, esse verbo bará aí, você pode até pegar em qualquer dicionário. Vai falar, o sujeito sempre é Deus. Quem usa esse verbo é só Deus. É exclusivo de Deus esse verbo bará. Só que... Ah, nada ou nada. Isso. Só que nesse versículo, quem está usando o verbo é o Espírito de Deus. Então, você tem aí o Espírito de Deus criando tudo. E lá em Gênesis, no relato da criação, você tem Elohim criando tudo. Então, você vê aí que o Espírito de Deus, ele é Deus. Porque só Deus pode usar esse verbo bará. Aqui, o verbo bará está conjugado aqui, né? E barê um. Está vendo aqui o verbo bará, que a raiz dele aqui é bará. E de fato, ele só admite Deus como sujeito. Essa é uma regra aplicada aqui ao verbo ará. Bará tem o verbo, tem outros verbos fazer, que são também, que admitem também outros sujeitos, né? Que não seja Deus. Mas aqui, bará é só Deus, que é a criação do nada. E aqui se refere ao Espírito. É o Ruar, que é o Ruar. É o Ruar que está usando esse verbo, né? E ele não podia, né? Só Deus pode usar. Então, como é que o Espírito está usando o verbo, se só Deus pode usar esse verbo? Porque o Espírito é Deus, né? Olha que interessante. Envias o teu Espírito, está vendo? Quem é que enviou? Deixalar. Quem é que enviou o Espírito? Foi o próprio Jeová. Então, o Espírito é diferente de Yavé. É um outro. Yavé envia o seu Espírito. É uma outra entidade. E essa entidade cria, usando o verbo divino, que só é atribuído a Deus. Veja que passagem importante e interessante, né? A gente tem várias pistas, né, Samuel? De que Deus, ele é, na verdade, não uma unidade absoluta na sua composição divina, né? Na sua essência divina. Mas é uma unidade composta. Quer ver um conceito interessante que eu tenho estudado para esse curso que eu estou preparando, né? Tem várias formas de a gente nomear o plural no hebraico, né? O plural simples, o Samuel pode até explicar melhor para a gente, né? Que é o plural... Tem o plural dual, tem o plural dual que é sempre em duas... Sempre em consideratura, que estão em pares. Esse é o plural dual. É, tem o plural masculino e o feminino, mas tem também aquela noção do plural que envolve o coletivo e o que se chama na gramática mais tradicional, desde que é sênios, né, que é um gramático muito conhecido, embora hoje ele já esteja um pouco... já esteja até bastante desatualizado, Mas ele falava do plural majestático, que é um termo que a gente ouve muito falar, os judeus até hoje, né, nossos irmãos judeus até hoje usam essa concepção, essa percepção. E então, o que você entende do que é o plural majestático, Samuel? Explica para a gente aí. Eu? Bom, aí eu acho melhor você explicar o plural majestático. Explica aí. Eu paro de volta para você. Tá chutando a pau de volta. O plural majestático, né, é uma forma que os judeus, em geral, eles têm, né, essa concepção, de falar sobre aquela forma de se referir ao plural como sendo, é como um rei fala, uma majestade, um príncipe, um rei, alguém importante, que ele usa o pronome no plural. Por exemplo, se um súdito pede ao rei alguma coisa, o rei pode responder assim, nós temos o prazer de atender o seu pedido, né, então é esse plural que é usado para poder designar um rei, uma majestade, um príncipe, alguém muito importante, um juiz. Isso era muito usado na era vitoriana. E, embora na época bíblica, esse tipo de forma de se referir ao plural não existisse. Existem outras formas de plural aplicadas à época bíblica, e não o plural propriamente majestático. Essa, na verdade, é uma forma da gente perceber que a gente pode chamar, entre os estudiosos, de anacronismo. O que é um anacronismo? É você atribuir a uma área, a uma fase histórica, na verdade, algo que não pertencia a essa fase histórica, a que foi, só veio surgir mais à frente. Então, ou seja, a gente está aplicando a uma época bíblica, um conceito do plural majestático, que não existia na época da Bíblia propriamente. Só veio existir mais tarde, já na era vitoriana. O que temos lá, alguns estudiosos, alguns gramáticos, é que não sejam os guessenos, porque o guessenos faz referência ao plural majestático, mas alguns gramáticos mais modernos têm feito um debate para buscar outros tipos de compreensões para esse plural que aparece em várias passagens do Antigo Testamento. O Samuel mesmo já fez alguns vídeos no canal dele sobre esses pronomes plurais atribuídos a Elohim, a Adonai, ao próprio tetragrama também é atribuído, alguns pronomes e verbos também conjugados no plural. E, se você quiser, Samuel, esse assunto que você já desenvolveu, pode falar agora sobre isso também, para a gente tentar entender essa discussão moderna do que seja o plural. Ah, sim. Até o Hendrix perguntou aqui, Você me explica para nós e para o pastor, porque você acha que Elohim não é uma referência à trindade, né? Então, essa questão do plural no hebraico é bastante curiosa, né? Então, você tem, por exemplo, Deus sendo chamado de Elohim, né? Essa palavra é plural, né? Você tem também, né? Ele sendo chamado de Adonai, né? Adonai também é plural, né? Meus senhores, né? E, como você disse também, às vezes ele fala no plural, né? Façamos o homem a nossa imagem, né? E, apesar de ter algumas teorias de que Deus estava junto com alguém ali, né? Mas, a própria Bíblia mostra que ele estava sozinho. Deus mesmo fala que ele estava sozinho, né? Que ele criou tudo sozinho. E isso não exclui trindade, tá? Ele estava sozinho ali, né? Como Deus, não tinha um outro Deus junto com ele, né? Ele vai descer também, ele fala, desçamos, né? Então, você tem, né? Essa questão, assim, do plural, né? Essa questão dos verbos, né? Desçamos e confundamos, né? Façamos o homem a nossa imagem, né? Ela é ainda mais complicada de explicar, né? Até porque você só tem Deus, né? Utilizando isso aí, né? O verbo no plural, né? Mas, quando você tem, né? Substantivos ou adjetivos no plural, Eles também se referem a outras coisas que não são Deus, né? Por exemplo, você tem lá Elohim, por exemplo, um juiz, né? Ele pode ser Elohim, né? Você vê o faraó ali sendo chamado de Adonave, né? Não é Adonai, é Adonave, porque o versículo é mais ou menos assim, né? O senhor deles fez tal coisa, né? Está se definindo a faraó, né? Só que em Hebraico está escrito Os senhores dele, né? Está no plural, né? Você tem também o Potifar, né? Que ele era da realeza, né? Então, ele também é chamado no plural, né? Por que que eu estou falando tudo isso? Porque o pessoal, geralmente, eles gostam, né? De usar esse plural, né? Como evidência para trindade, né? Não a questão do verbo, né? Como eu falei, a questão do verbo, ela complica mais um pouco Nessa questão de substantivos, né? Por quê? Porque eu acho que você precisa ser coerente, né? Se você tem lá, por exemplo, um juiz, sendo chamado de Elohim, né? Ele não é trindade, né? Você tem Moisés, sendo chamado de Elohim, ele não é trindade, né? Farol é chamado no plural, né? Até o berremote, né? Esse nome, ele é plural, né? Ele é um animal só, mas berremote é plural, né? Então, essa é uma característica, né? Do idioma hebraico, tá? Então, não se deve entender isso aí Como evidência da trindade Porque, se não, você precisa ser coerente E transformar também Moisés em trindade Ou berremote em trindade, né? O faraói de trindade, né? E mais outras pessoas aí, né? Fora isso, tem, por exemplo, água, né? Água é plural, né? Então, só mãe, mãe é plural Mas entende-se isso como singular Você não entende isso como plural, né? Então, do mesmo jeito Quando o faraói é chamado de Adonave Os senhores dele, né? Você não entende isso como plural É um singular, apesar de estar no plural, né? Chamai também, que é céus, né? Você entende isso como singular também, né? Apesar que existem vários céus, né? Mas, geralmente, ali no Antigo Testamento Quando aparece chamai, né? Está se referindo a singular, né? E o contrário também acontece, né? Você vê palavras no singular Mas que tem significado plural, tá? Por exemplo, árvore Então, você fala assim, né? Em hebraico, né? Ali tem árvores Em hebraico, você vai falar Ali tem árvore Você vai usar a palavra etz, né? Mas não se traduz como Ali tem árvore Ali tem árvores, né? É mais de uma árvore, né? Você tem versículos Quando diz que a pessoa Ela se escondeu entre a árvore Mas se você pegar a tradução em português Ele se escondeu entre as árvores, né? Porque pra você se esconder Entre alguma coisa Tem que ter pelo menos duas, né? Não pode ter uma só Certeza, né? Em português, também a gente usa Por exemplo, um côvado Dois côvados Três côvados Em hebraico, você vai ter Um côvado Dois côvado Três côvado Ou seja Então, é plural Mas você usa a palavra no singular Ou seja, em hebraico Dez real Tá certo Eita Esse é uma apirração, né? Português é Inclusive, por exemplo Quanto custa aqui A moeda de Israel É o sheker Sheker Que significa peso, né? O plural é shekalim Existe Que nem côvado Existe o plural Árvore Existe o plural Mas Não é toda Que eles usam Então, por exemplo Quanto custa isso aqui Esser sheker Quer dizer Dez sheker Não é Eles não falam Esser shekalim Que seria o mais corrento Eles falam Dez sheker Seria tipo Dez real Ao invés de dez reais Então, é O pior é que está certo É É Bastante curioso O pessoal Quer pôr isso Em trindade Mas Não se deve pôr Para ser coerente É Mas Essa questão Do verbo Quando Deus usa o verbo No plural Aí Realmente complica Não é Que eu falava Façamos É Igual você falou O Fica essa briga Entre trindade Uns querem pôr Plural majestático É Mas Como você falou Os gramáticos Ainda têm dificuldade Em explicar O que é isso É Pode ser o plural De delegação Pode ser apenas O superlativo Também Para demonstrar A grandeza Do ser Que está Sendo retratado Ali Pode ser O plural O plural majestático Também Não quer dizer Que ele não Possa ser usado Mas Tem esse problema Do anacronismo Que eu falei aqui também Tem o plural Coletivo Que é o caso De Adão e Eva Que serão Ambos Uma só Carne Lá o que aparece É essa palavra aqui Que eu já estou Montando aqui A treta Para a gente tratar Será que Será que Teuteronômio 6 Quatro Chema Será que ele é Apatical Contra Contra a doutrina da trindade Da bíblia hebraica Será que é De jeito Agora o rapazinho Vai ficar bravo comigo Que é o Euronides Eu estou vendo aqui O seu chat Eu sei porque Eu não consigo Acessar o meu canal Para ver o chat Do meu canal Da minha própria live Eu não consigo Mas então Vamos lá Essa coisa é complicada Mas É Isso aí De jeito nenhum Tá É Isso aí Pode ser utilizado Contra A doutrina da trindade Tá Até porque Para formular Trindade Foram olhados Esses versículos Eles não pularam Ou chamar Se não chamar Faz enquanto Que ele não viu Não foi assim O pessoal viu Por isso mesmo Que nós acreditamos Em um Deus E não em três Claro Um só Deus é um Deus é um Mas O que acontece O pessoal Quer usar O chamar Porque está escrito Que o senhor é um A tradução ali Está como É o único senhor A tradução também Está correta Aliás Essa tradução Ela é O sentido Dessa expressão Quando você falar Dona e Errade Está querendo dizer Que o senhor é único Esse é o sentido Posso traduzir Como o senhor é um? Pode Você está fazendo Uma tradução Super literal Mas o sentido Disso É que ele é único Tá Aí É como Você tem que ser coerente Não Deus é Elohim É plural Então é Trindade Mas Moisés Também é chamado De Elohim Moisés é Trindade Não Então Qual que é a coerência? Não posso usar Isso com a Trindade Então Certo? Da mesma forma Errade Não pode ser usado Contra a Trindade Por que? Você tem na Bíblia Isso Em várias passagens An Errade Ou seja Ou seja Único povo O único povo An Errade Quer dizer então Que esse povo Tinha uma pessoa Só no povo? Porque Porque as pessoas Dizem O errado Quer dizer que em Deus Só existe uma pessoa Não pode ter três Por causa do errado Então você tem que ser coerente Se é isso Então Toda vez que a Bíblia Usa a expressão Amo errado Esse povo Só tem uma pessoa Não pode ter mais de uma Né? Então jamais Esse errado aí Pode ser usado Contra a Trindade Tá? É igual você falar Um povo Uma família Né? Dentro de um povo Dentro de uma família Você tem várias pessoas Tá? E dentro da divindade Você também tem várias pessoas Tá? Isso não se usa Contra a Trindade Né? E nós Trinitários Nós acreditamos nesse versículo Né? A gente não pula ele É Ele tá aqui Tanto que eu Eu fiz questão De colocar aqui na tela Né? Sim Então Aqui ó A palavra errade Vamos ver aqui no dicionário Samuel O que que ele significa Pode clicar Clicar aqui Já tá abrindo aqui a janela Aqui ó Errade Aqui ó É o verbo conjugado No futuro Primeira pessoa masculina Feminino singular Tá? Tá? Então ele é singular Masculino ou feminino Né? No caso aqui Tá? Olha só Errade Um É o numeral Um Também pode se referir a alguém Dependendo do contexto Mas aqui é um Observação Também pode ser traduzido Como numeral Ordinal Primeiro Também é uma possibilidade Desse caso aqui Não é o caso de Traduzir como primeiro A gente sabe disso Aqui ó A rede Que é da mesma raiz Não é isso? Sim Aqui é unir Juntar Associar Se vai unir Juntar E associar Usando a mesma raiz Tem que ser mais Que tá junto Numa coisa só Numa coisa poesa Você veja que a raiz Dá a ideia de juntar Se você tá juntando É mais dinheiro Exato É uma unidade Só que é uma unidade Composta Entendeu? Aí tem outras excepções Também aqui ó Mais uma vez Ó aqui ó A mesma raiz Unir Se juntar Agora Interessante Samuel É que a gente percebe Que Um grande Comentarista Da Torá Chamado Moshe Maimonis Moshe Bem Maimonis Que é também conhecido Como Rambam Ele fez uma interpretação Dessa palavra Errata Ele fez uma interpretação Indo além do significado Original de Errata Porque inclusive Nas pesquisas Que eu tenho feito Que eu tenho feito Eu vi ali De que na interpretação De Maimonis De Rambam Maimonis Ele está realmente Apresentando O conceito De Yahid Você consegue Fazer a diferença Entre Errata E Yahid Para a gente Poder ter uma noção Então por que Que essa interpretação De Maimonis Tem trazido Tanta É tanto reforço Para a cultura judaica Sobre a unidade Absoluta De Deus É Eu vou comentar Se você quiser Me comentar Também Mesmo que me contrarie Você pode Não tem problema não Pode me Me contrariar É uma conversa Mas o O pessoal Eles 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 costumam ver O Errata Como Uma unidade Composta E a mesma Pode ser vista assim Certo? Uma família Você vai usar a palavra Errata Um povo Você vai usar a palavra Errata E quantas pessoas Têm uma família Num povo Adão e Eva Eles vão se tornar Eles vão se tornar Uma carne Né? Então Errado Errado também Errado também Então você A raiz da ideia De união Juntos dois E dá um Né? Dá um porque Tem dois juntos Pode ser mais até de dois Sim Né? Até mais de dois Né? É E o Yahrid Como Uma unidade Absoluta Né? E é essa ideia Que o Ramban Quer passar É Por isso que ele quer tirar O Errade E pôr O Yahrid Né? Porque daí Sem uma unidade Absoluta Né? Então Na visão De quem lê O Shemá Né? Pra poder entender Como Yahrid E não Como Propriamente Errado Isso Né? Então Né? Na Na ideia Yahrid Seria Né? Uma unidade Absoluta Né? Mas Eu Falar É Eu No No uso Do hebraico Né? Tanto Tanto Na Bíblia Hebraica Né? E No hebraico Moderno Eu não consigo ver A diferença De Errade E Yahrid Tá? Se eu quiser Falar Um único Povo Né? Eu vou Falar Am Yahrid Né? Am Yahrid É o único Povo Né? Esse aqui É o único Povo Tá? É o único Povo Do Senhor Né? Então Am Yahrid Tá? Do mesmo Jeito Né? Então Pelo que eu percebo No uso Do hebraico Né? Até o Yahrid Ele consegue Ser composto É Você consegue Ampliar Né? A compreensão Então Agora Se você quiser Comentar Alguma coisa E até Me contradizer Pode Não Contradizer Não A gente Tá no mesmo Time Aqui Né? A gente Tá lidando Com o assunto Com uma compreensão Bem parecida Por enquanto Tá muito parecida A gente Não tá Não precisa brigar Por nada Né? Não Assim É Agora Interessante Aqui mesmo Ó Aqui mesmo Na versão Almeida Né? Que você colocou Aqui no No site Não Traduziu Como único Traduziu Como um Né? Traduziu Como único Ou seja Saiu Da esfera Do numeral Pra entrar Pra uma outra Esfera Semântica Por que Que a maioria Das versões Não é apenas Almeida Que traduziu Assim Mas Da sua compreensão Por que Que Traduz Como único E não Como um Como numeral Porque Esse é o sentido Né? É Eu não sei Se não sai Se no dicionário Do hebraico Bro Aí Ele traz O errado E como único Também Traz Pra trazer Se não Traz Deveria trazer Aí é contigo Meu chefe Aí eu Vou ter que Bringar Com a pessoa Que fez Esse dicionário Ah tá Errado Novamente Ó Um Alguém Né? O numeral Um Aí embaixo Unir Juntar Associar Unir Se juntar Se Fixar Determinar Resolver Deixar Sozinho E o último Aqui Ser reservado Ser determinado Aí Ele não colocou Como único Não colocou Você sabe Que a pessoa Que fez Esse dicionário Fui eu Né? Então Não vai Não está Único Aqui Mas O que acontece Se você pegar Até no No Dicionário Judáicos Mesmo Né? Você vai encontrar Errado Lá Como um Né? É Como numeral Ordinal Né? Que nem Ion Errado Então não é dia um Né? É o primeiro dia Tá? Ion Errado O primeiro Aparece ali É o primeiro dia E não o dia um Né? É E você vai encontrar Também Em dicionários Judaicos Né? Você vai encontrar Errado Como único Tá? É Então A A maioria das traduções Trazem a Enoshemá Né? O único Senhor Porque esse é o sentido Né? Se quiser traduzir Como Deus é um Né? Pode Tá? É uma tradução literal Até É uma tradução literal Tanto é que a septogina Ela traz assim Né? Ela traz assim Né? Se eu não me engano É o O Kyrios É Is Estim Acho que é isso Né? Então o Is é um E o Estim É, né? É, se quiser eu consigo Abrir também aqui A septogina É interessante Né? Abre aí pra gente Né? Até que enfim Alguém elogiando aqui Ó Ah Que o Darimelo Muito boa essa discussão Deus abençoe Amém É bom né rapaz Ele só apanha né? É Então Achou aí? Tá conseguindo ver? Tá Tô conseguindo É legal Até inclusive A septogina Ela é Ela é maior o versículo É aqui ó Nada disso aqui Tá na Tá no hebraico né? É Começa na última linha né? É na última linha Cara É aqui ó Acue Jael Kirios Roteos Rimou Ou seja É o Senhor O nosso Deus Kirios Res Estim O Senhor É Um É aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Acabei acertando Né? De cabeça né? Eu só coloquei um É Um artigo que não tem Mas tudo bem né? Kirios Is Estim Essa é a tradução Literal né? Kirios É o Senhor né? O Donai Hashem Jeová Fica A gosto do Do freguês né? O Is É um né? E o Estim Significa é né? É o verbo É o verbo ser Então O Senhor Pela ordem aí né? O Senhor Um é né? Acontece que no grego A ordem Não importa muito Pro significado né? Então o significado É o Senhor É um né? Agora Olha que interessante Olha que a classificação De ex Né? Que é um Não é numeral É adjetivo cardinal É o que? Show de bola Aqui ó Tá aqui ó Adjetivo cardinal No nome nativo masculino singular Tá vendo? Assim como é rádio Embora seja um numeral E de fato está aqui ó Numeral cardinal masculino singular Absoluto Ele Inclusive na O próprio Gesenius Ele faz essa Essa explicação O dicionário De Gesenius Ele quando vai discutir Errad Ele Ele coloca aqui Cita essa passagem Do Shema Dizendo que é um numeral Com função De adjetivo Por isso que a gente A maioria das versões Coloca único Aqui ó A CF né? Coloca único Aí tem outras versões aqui ó A corrigida Também de É único Atualizada Único King James Aí já Aqui já é one né? É um só É Is one também Que é Uma outra versão em inglês Enfim né? As versões que trazem Único Porque é que vai pegar Essa Essa questão do adjetivo né? Vai reforçar o adjetivo Sim né? Aqui em espanhol Ele vem ó Muitas vezes A gente A gente é acusado né? De né? A gente que eu digo Os cristãos né? Os cristãos Estão acusados E não está traduzindo direito Ah colocaram Único ali Mas é um Né? É Mas como eu disse Se você pegar um dicionário Judaico Qual que é a tradução De errada? Além de um Né? Você também Tem a tradução de único Né? E o sentido é esse? Né? É O texto vai demonstrar Esse sentido É Volta lá no 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 Eclesiastes Agenda Eclesiastes 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 No chamado você tem Adonai Errad E aí você tem Eroê Errad Né? Então se você fala Adonai Errad Você vai Vai traduzir né? O senhor é um Né? Isso quer dizer que é um É um um absoluto Tá? Como é que você vai fazer Com esse Com esse versículo aí Você vai traduzir que o pastor É um Né? Não é esse o sentido Não Dados pelo um pastor Não faz sentido Dados pelo um pastor Né? Então dados pelo pastor É um Né? O máximo que alguém pode forçar A barra é dizer que é por um pastor Mas aí Tira essa ideia De Do unitário Pra trazer a ideia Do Do que é Indefinido Né? Sim Sim Aí seria tipo Um Né? Um Numeral indefinido É É É Artigo indefinido Desculpa Falei numeral indefinido É É Mas não é Não é isso E seria Nossa Seria muita forçação Né? Então Você vê que não tem Outro Outra compreensão Possível Né? É dadas pelo Único pastor E lá no Shema Né? O senhor É É o único É o único senhor É essa a ideia Né? O errade Aí É a ideia Do único Não é a ideia De um absoluto Se você Se você Insiste nisso Você se torna É Incoerente Porque daí Como é que você vai traduzir Eclesiastes 12.11 Né? Como é que você vai entender Amerade Ele é feito de uma pessoa Só um povo Só tem uma pessoa no povo Né? E tem mais outras coisas Igual você falou Quantas Quantas Ocorrências você tinha achado Mais de 600 Né? De errada Né? O que eu acho interessante Já que a gente está recebendo aqui O macho Do seu canal Né? No meu Eu não consigo ver Eu não sei como é que está indo as coisas lá Mas no seu eu estou vendo aqui Que tem uma Tem várias Tem várias pessoas aqui Que aparentam ser Testemunos de Jová Hum É interessante Que Não é que a gente esteja querendo Atacar Ou combater O testemunos de Jová Né? A gente está Querendo apenas discutir o assunto aqui Com bastante respeito E trazer argumentos A gente não vai atacar aqui A instituição Da sociedade Onde vigia O testemunos de Jová Mas uma coisa que eu acho interessante É o seguinte E a maioria das pessoas Não se apercebem disso Tá? O que eu quero dizer? Na 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 crença Das testemunas de Jová Jesus também é Deus Só que ele é o Deus menor Sim E Jová é o Pai É o Deus maior Eu pergunto pra você Samuel Isso é Unitarismo? O que que é unitarismo? Pra mim Isso não existe um Deus Sim Não existe outra dignidade Que não seja a única É isso que eu ia falar Pra mim Isso é um tipo de Politeísmo Né? Você tem mais de um Deus Né? É uma forma de politeísmo E tem nome pra essa forma de politeísmo Sabia disso? Não Não A própria metodologia grega Ela usa essa forma de politeísmo O que que é? Qual é essa forma de politeísmo? E qual o nome dessa forma? Chama-se enoteísmo Com H Enoteísmo O que que é o enoteísmo? É uma forma de politeísmo Sendo que um Deus é maior É o Pai de todos E os outros deuses são menores Todos subordinados ao Deus maior Que é o Pai Ela não é a metodologia grega com Zeus Não, sim Zeus é o Pai dos deuses E os outros deuses existem São menores do que ele E portanto subjugados a ele Nas próprias mitologias nórdicas Também tem isso Na mitologia nórdica tem Tem o Odin Que é o Pai dos deuses E tem o Tóra e tem os outros deuses também Isso chama-se enoteísmo Então quando por exemplo Uma testemunha de Jeová Diz que Jesus também é Deus Só que menor do que o Pai Eles estão assumindo Sem nem perceber que estão assumindo Não o unitarismo que eles dizem assumir Mas eles estão assumindo essa forma Enoteísta E não deixa de ser politeísmo também Diferente da proposição da trindade A gente reforça O Shemá que a gente está estudando aqui hoje Deus é um Só que ele É uma unidade Não absoluta Mas uma unidade Composta Que não tem nada a ver com essa loucura Que ficou colocando na nossa pecha De Deus de três cabeças Não tem nada a ver uma coisa com a outra Isso aí é espantalho Que o povo cria Para poder espantar as pessoas De entender o que a Bíblia realmente revela Que Deus é uma unidade composta E não uma unidade absoluta Percebeu? É muito interessante você falar disso aí Porque geralmente o pessoal Diz que a trindade Ela é uma ideia pagã Mas não é A trindade Do jeito que nós acreditamos Só tem no cristianismo Isso é muito interessante Desse jeito que nós temos Só tem no cristianismo A palavra trindade Realmente Ela existia no paganismo Do mesmo jeito que a palavra Deus É É É Hebraquel Sim A palavra Deus Ela já era usada no paganismo Então A palavra Mas Os deuses pagãos Não tem nada a ver com a ideia Do Deus dos hebreus Completamente diferente A ideia é outra Então Da mesma forma A trindade Você tem a palavra trindade No paganismo Você tem as trindades pagãs Mas é completamente Diferente a ideia A trindade Do jeito que tem no cristianismo Só tem no cristianismo Agora Essa compreensão Que o Hário teve Porque a gente costuma falar Que os testemunhos de Jeová Eles são arianos modernos Essa compreensão Ela vem do paganismo Né É É Eu não tenho isso Sim Né E é uma ideia Por exemplo Né Da figura de Hércules Né Então você tem Zeus Né Zeus é pai De Hércules Né O Hércules Ele é um semideus Né Ele não chega a ser deus Ou seja Ele não é deus igual ao pai dele Né Ele é um deus Menorzinho Né Apesar dele ser filho de deus Né Apesar dele ser filho de deus Ele é um deus Menor Um semideus Né É Então ali Você veja que ele quer aplicar isso em Jesus Né Jesus é filho de deus Né Então ele não é deus igual ao pai Né Ele é um deus menor E do mesmo jeito que o Hércules Era um semideus Né É Então essa ideia do Hário Né Ela vem do paganismo Agora A trindade cristã É só no cristianismo Não tem outra religião Com uma ideia dessa É só acreditar Porque a Samuel A trindade pagã Não é trindade É triteísmo São três deuses Que agem ali na Na metodologia pagã Entendeu A trindade Como o cristianismo percebe Inclusive algumas aulas do judaísmo Messiânico Né Que a gente pode até Depois também pensar Numa outra live Né Com a internet um pouco mais Mais estável Né A gente percebeu Quanto A própria percepção Judaica Tem alas do judaísmo Porque algumas pessoas Acham que o judaísmo É um bloco monolítico De De pensamento Não é Assim como o cristianismo Ele é multifacetado Em várias formas De interpretar De pensar Doutrinas Né Grupos e subgrupos O judaísmo também O judaísmo também Tem a ala do judaísmo Messiânico Que aceita Exu A Jesus Como Messias E que também Chega a esse Mashiach Esse Mashiach Né O Messias Como sendo divino Rapaz E usando as escrituras Hebraicas Entende? Usando o novo testamento Apenas como apoio As escrituras cristãs Como apoio Mas a escritura Hebraica Ela é a base Do judeu messiânico Que entende Que o Messias Ele é divino Ele tem Ele tem essa Essa natureza divina É Por isso que a gente está fazendo Essa live aqui Que Dá pra perceber isso Não tão claramente Igual é no Novo Testamento No Novo Testamento Você precisa se esforçar Pra tirar essa ideia Porque lá está muito claro Tipo assim Já começa falando No princípio Acho que está carado lá No princípio O verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Olha aqui É Deus A pessoa Ela tem que se esforçar Pra dizer que não é Deus Não Peraí Vamos colocar um Deus Com letra minúscula Até ver se passa A ideia Aqui Quem perguntou Aqui no seu canal Que eu posso ver aqui É o Kildarimelo Ele perguntou Irmãos O Evangelho de João Capítulo 1 Versículo 1 8,58 E 10,30 Também afirma Uma trindade A gente pode olhar aqui Se quiser eu abro aqui Pra você Assim O 1 É tranquilo Sim Né Ele sabe até de cor Sim O 1 Ou 1 Sim Aliás Como ficam brigando Aquele negócio lá De é Um Deus Com D minúsculo Ou se é Deus Com D maiúsculo A gente pode até tirar Essa parte do versículo Que Jesus continua sendo Deus Do mesmo jeito Só de falar Que Jesus é o verbo Isso já quer dizer Que Ele é Deus Deixa eu botar aqui Pra colocar lá Isso é Isso é Isso é muito legal Isso que eu tava querendo Dizer também Com Com a Com a questão De De você ter As trindades Pagãs Mas a trindade No cristianismo É um conceito Completamente diferente Né Deus Ele Ele reivindica Pra si Se a gente prestar atenção Nessa questão Na Bíblia Deus Ele reivindica Para si Os títulos Dos deuses pagãos Tá É Por que isso? Porque esses títulos É dele Não é dos deuses pagãos Né Então por exemplo Os deuses pagãos Os adoradores Dos deuses pagãos Usurparam o título Que pertence A Deus Pertence a ele Né É Somente a ele Então Então se a gente reparar Deus Ele reivindica Para Para Abraão Né Abraão passa a chamar ele De Elohim Né É É E Deus Ele reivindica Para si Esse Né Esse título Né Ele fala Eu sou o Elohim De Abraão De Isaac De Jacó Né Não é porque Elohim Estava sendo Ausado Pelos deuses pagãos Que isso é deles Não Né Isso também Vai acontecer No Novo Testamento A palavra Logos Né Porque os Os gregos Né Eles acreditavam Que Tudo tinha sido Criado pelo Logos Né O Logos Ele era Incriado Né Ele era eterno Né E o Logos Tinha criado tudo Né Essa ideia Estava entrando muito Na igreja Né E deu problema Para João Isso aí Né Então por isso Que João Começa o evangelho Dele Né Falando No princípio Era o Logos Por quê? Porque essa ideia De que no princípio Era o Logos Né Ele O Logos Tinha criado tudo Os gregos Acreditavam nisso Então João Meio que está Concordando Concordando Com os gregos Né Só que depois Ele fala Né Que o Logos É Jesus Né O Logos Se fez carne E habitou Entre nós E quando você Chega Lá em Apocalipse Quem que escreveu Apocalipse? João Né É Na coxa De Jesus O que que está escrito Lá? Está escrito Logos T.U O que que isso significa? Logos Isso Verbo de Deus Ou O Logos Divino Abra Né Ou Logos de Deus Tanto faz Tá Ou seja Né É É Deus reivindicando Para si Os títulos Dos deuses pagãos Apesar de que o Logos Não é um deus pagão Né Mas é Um conceito Que os pagãos Estavam usando Né Jesus Está falando Está falando O seguinte Pera aí O Logos Sou eu Eu sou o Logos Está escrito aqui Na minha coxa Né Logos T.U Né Então ou seja Eu nem preciso Dessa parte aqui Ó Cai Teós Em Logos Para falar que o Jesus é Deus Estão tanto brigando Com isso aqui Porque Tem um Não tem um Nem precisa Só em Essa parte aqui Nem precisa Nem precisa Nem precisa O Logos Acabou Entendeu Por que Porque o Logos No pensamento grego Ele é o que Eterno E ele criou tudo E não é Que João Começa a falar Sobre isso Ele fala Né Todas as coisas Foram feitas por ele E ainda por cima Ele enfatiza Sem ele Nada que foi feito E fez Que é para não ficar Dúvida O hebraico Tem muito disso Falar duas vezes A mesma coisa Para não ficar Dúvida Essa é a coisa Do pensamento hebraico Falar duas vezes A mesma coisa Para não ficar Dúvida A reforçar Então é isso Então a Trindale Ele perguntou A Trindale está em João 1 Está Né Está Está muito claro aqui Você tem Logos Né E você tem O Deus Pai Deus aí É o Deus Pai E o Logos Né Ou o Verbo Que em português É o Deus Filho Então você tem Os dois aí Outro versículo Que ele pediu Para a gente ver É esse aqui João 8, 58 Diz ele Jesus é verdade É verdade Vos digo Que antes Que Abraão existisse Eu sou Ego em mim Aqui é o incrível Sim né Então ego em mim Essa é uma referência A Septuaginta Sim Essa é uma referência Se você pegar Aí O O O versículo Está gramaticalmente Incorreto Né Se você pensar Se você Se você pensar Como Jesus falando Eu sou Né Simplesmente Como por exemplo Ah Você é professor Eu sou Né Se você entender Dessa forma O O versículo Está gramaticalmente Incorreto Né E João Ele sabia Né Escrever Corretamente Né Porque Ele Ele fala assim Né Ele Era Antes de mim Né Então Ele era Né Então Porque Qual que é o correto Seria falar Né Gramaticalmente Correto Antes de que Abraão existisse Eu era Certo Né Eu já existia Eu era É É passado Mas eu sou Então Mas ele fala Eu sou Por quê Porque Igual você falou Ele está fazendo uma referência Lá A Êxodo 3.14 Né Que na Septuaginta Está escrita exatamente Desse jeito É Ego em mim Né É E João Ele tomou Ele tomou esse cuidado De colocar as mesmas palavras Né As mesmas palavras Que estão no sexto grego É Vamos olhar lá Entra o texto 3.14 Na Septuaginta Você É Ego em mim Aqui ó Marca Ego em mim Ego em mim Entendeu E na frente Né Na frente você tem ali O um Né Isso é legal explicar também Né Porque eu já vi gente falando Que o O um Provaia que não é isso Tá O um Ele é a mesma coisa Que a go em mim Tá O que acontece É O em mim Ele é indicativo Tá E o um Ele é Participio presente É uma coisa que nem tem No português Tá No português Não existe participio presente Participio presente Ativo Número ativo Isso aí Então você vê que eu não estou mentindo Não Está escrito ali Está na tela aqui Você pode vir aqui na tela Por que Por que que acontece Na língua grega Você não pode É Falar Né Ego em mim Ou ego em mim Né É Você precisa colocar esse verbo No princípio Tá Mas o significado dele Né O um É Eu sou Tá Se for traduzir isso para português É eu sou O um Tá Então é isso É exatamente a mesma coisa É Ego em mim Tá Exatamente a mesma coisa Que está lá No No João 8.58 Então você tem trindade Aí também E para a gente fechar aqui O último versículo Que o É Que o Kildarei pediu É João 10.30 Vamos lá Para João 10.30 Esse eu não lembro de cabeça o que que é Eu não lembro Isso aqui vai ser surpresa Vamos lá 10.30 10 Aqui E 30 Eu e o pai somos um Ah Sim Sim Eu e o pai somos um Eu Bom É É É É É É É É Eu gosto Eu gosto Sempre De 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 ser sincero Com tudo Né É Sim Para mim Tá Para mim Isso é Uma referência Clara da trindade Tá Inclusive Também você pode Linkar isso aí Com aquele outro versículo Que eu não lembro Né Que Felipe Pede para Jesus Mostrar o pai Né Ele fala Poxa Mas Eu estou com você Há tanto tempo Né Como Diz Né Mostra o pai Né É Então Eu vejo aquele lá Né O 10.30 Né É Totalmente linkado A esse aí Né Quem vê a mim E vê o pai Né Porque seria Muita arrogância De uma criatura Falar isso Nenhuma criatura Pode falar Uma coisa dessa Tá Quem vê a mim E vê o pai É só Deus Mesmo pode falar Uma coisa dessa Para você falar Isso tem que ser Deus Né É Agora Eu Eu sou Eu sou Bastante Bastante sincero Né Para mim O 10.30 É a mesma coisa Que lá Né Quem vê a mim É O pai Né Mas Realmente Existe No hebraico Essa expressão Por exemplo Eu e o fulano Somos um Tá Existe Essa é uma expressão Do hebraico Eu e o fulano Somos um Essa expressão Ela quer dizer Que nós estamos Em união Né Eu e ele Somos um Então Sim Sim Mas você pode falar Né Você tem um amigo Lá Eu e o João Somos um Né Quer dizer A gente trabalha Junto Sei lá A gente tem alguma coisa Junto aí Né Nós estamos em união Tá É Então Se a pessoa quiser Ela pode até Compreender Dessa forma Entendeu Que daí Não seria Trindade Tá Mas Eu entendo Que é Pô Né Pra mim Não tem Outro jeito Porque eu faço Esse link Com outro versículo Lá Né Quem vê a mim Vê o pai Aí não tem como fugir Né Mesmo aquele Que quer seguir Por exemplo Literalmente A visão judaica Ele Ele Na cultura judaica Tem os mitrash Tem o mitrash E tem os mitrashim Né Que é justamente Essa Interpretação Fazendo Correlações De várias passagens Você faz os Entrelaçamentos E percebe Uma doutrina Trabalhada Nas escrituras E várias Passagens Inclusive Na nossa Hermenêutica Cristã Mesmo Em português A gente também Faz isso É uma das regras De interpretação Bíblica De que você Deixa a própria Bíblia Explicar A ela própria Então Tem que fazer Não tem como Você pegar Um texto Isolado E ficar Só preso Nele Não tem como Isso não é Fazer uma Póra teologia Ah sim Entendeu Aqui o Rentex Rocha Você pode Até negar Ali Dez Trinta Seja trindada Que depois Quem vê A mim Vê o pai Vai Complicar Para a pessoa Não tem como E é o mesmo Evangelho É João É o mesmo É João É o mesmo contexto Entendeu Não tem para onde fugir Se permite O Samuel Aqui no seu canal O Rentex Rocha Ele faz Várias perguntas Aqui Ele fala Que A palavra Deus do hebraico É El E Eloha A palavra hebraica Para deuses É Elim E Elohim Ok Irmãos O politeísmo Pessoas Distintas São deuses E o resultado É diversos deuses Perfeito Olha só Onde ele vai chegar É Na metodologia grega Quatro pessoas Distintas Zeus Ares Hermes E Dioniso É Aliás É Dioniso É Dioniso E Únão Tá Dioniso São deuses E o resultado É quatro deuses Aqui ok São quatro Entidades divinas Na metodologia grega Na metodologia nórdica Duas pessoas distintas Thor e Loc São deuses E o resultado São dois deuses Aqui também Tá correto Como no cristianismo Agora que vem a pergunta Que eu acho Que ele entendeu Que isso aqui É uma Isso aqui Eu acho Que ele Tá entendendo Que isso aqui É pra derrubar a gente Olha só Como no cristianismo Três pessoas distintas São deuses E o resultado Não é Três deuses Você diz pra ele Ou eu digo pra ele Eu não sei o que dizer Então se você tem Alguma coisa a dizer Diga Diga agora O cara É muito tranquilo Cara É muito tranquilo Nós não dizemos Que são três deuses Porque seria treteísmo Treteísmo É politeísmo Isso é errado É pecado É contra Deus Deus não O Deus tem uma unidade É um só Só que é uma unidade Composta Entende? É como Você pensar da seguinte maneira Pensa na sua família Tem um marido Tem a esposa E tem um filho também Certo? Então marido Esposa e filho Eles dois se vivem Em união Perfeita É uma unidade Composta A família é uma só É uma unidade Só que ela é composta De três pessoas Diferentes É o que no hebraico Seria Também No português também Mas no hebraico Seria essa ideia De coletivo É uma unidade Que denomina Um coletivo A gente está falando Isso aqui Desde o começo Né Samuel? De errade Que se refere A uma coletividade É uma unidade Composta Entende? Na proposição Da doutrina Da trinidade Foi uma forma Teológica De se entender De se entender O que que a Bíblia Fala Em todo o seu bojo Em todo o seu Contexto Contexto geral Da Bíblia A Bíblia Revela Que Deus é Deus O Pai é Deus A Bíblia A Bíblia A Bíblia Também revela Que Jesus É uma pessoa Diferente Também é Deus E a Bíblia Também revela Em outras passagens Que o Espírito Santo É uma pessoa Diferente Também é Deus Como é que vai Harmonizar isso Já que a Bíblia Também diz Que Deus É um só Não teve jeito Teve que Criar um sistema Que interprete E que explique E harmonize Concretamente Coerentemente Todas essas afirmações Que a Bíblia Inteira mostra E não é criar Uma versão Romantizada Do politeísmo Que é o enoteísmo Dizendo que Deus Pai É o grandão É o fortão É o bonitão E os outros Deuses São menores Menores em poder Em autoridade Isso a Bíblia Não dá respaldo Para isso Porque teologicamente Isso é politeísmo Então você Quebra o Shema Você quebra A proposição Bíblica Principal De que Deus É um só Entende? O que a gente Está falando aqui Eu e Samuel Desde o começo Deus é um Ninguém está negando isso É uma unidade só Só que a unidade É composta Como a sua família É uma unidade composta Como a sua igreja O seu salão do reino A sua sinagoga judaica Se todos estão em plena comunidade Comunhão Em plena comunidade Isso é uma unidade composta E por isso Agora entenda Por isso que Deus Quando criou a família Quando criou Adão e Eva E falou Olha Crescer e multiplicar E seja uma só carne E coisa e tal E Adão aceita isso E diz Agora ela é Ossos Meus ossos Carne da minha carne Por que isso? Porque Deus está Colocando Para Adão e Eva A condição De eles serem Dentro da família Como Deus é Na divindade Deus é uma unidade Perfeita É composta Você pode Perceber isso Se você Se der tempo Se você tiver tempo Samuel Posso abrir Com uma passagem linda Em Gênesis Está em Torá Enquanto Abraão Aqui o negócio fica 19 também Mas tudo começa Aqui no 18 Depois apareceu-lhe O Senhor Que está em todo o Imaújo Se você quiser ver No hebraico O Senhor aqui É o tetragrama Yahweh Yavé Yahweh Adão Ai Hashem Como você Acha melhor Chamar Né Aqui é o tetragrama Yahweh Tá Sempre que tiver Senhor Aqui Toda em versalete Toda em maiúscula É Yahweh É o tetragrama Vou botar lá Para o português Então Apareceu Aqui Se refere a Abraão Tá Apareceu O Senhor Yahweh A Abraão Os carvalhais De Manri Estando ele Sentado A porta da tenda No calor do dia Ele levantou Seus olhos E olhou E eis Três homens Em pé Quantos homens Três Três homens Em pé Junto a ele Os três Estavam em pé Junto a ele Perto dele E vendo Correu da porta Da porta da tenda Ao seu encontro E inclinou-se A terra E disse Quem disse Abraão O que que ele disse Meu Senhor Disse pra quem Disse pra quem Zaman Os três Pra Dona Isso Falou pros três Meu Senhor Ele disse pros três No singular Quer ver aqui Original Apareceu Vou ter que adiantar Vou ter que adiantar aqui Agora o três Ele disse Meu Senhor Adonai 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 Se bem que Adonai É meus senhores No plural Certo Adonai é plural Certo Mas Você acha que Quem apareceu pra ele Foi O tetragrama Certo Foi Jeová Exato Aí depois Ele ajoelha Ele ajoelha e fala Adonai É É Mas os três Apareceram O que eu tô Frisando aqui É que A revelação Aqui A manifestação De Adonai Do tetragrama Pra Abraão Foi Três pessoas Foi uma manifestação Triná Foi manifestação Triná Sim Através desses Três homens Tá Versículo 4 É Então Não Três ainda Diz-se Meu Senhor Se agora Tenho achado Graça Aos teus olhos Jogo-te Que não Passes De teu servo Tá Aqui ele tá falando Com os três Ao mesmo tempo E se traga Já um pouco De água E lavar Os vossos pés E recostar Debaixo dessa árvore Trarei um bocado De pão Para que esforceis O vosso coração Depois passareis Adiante Porquanto Por isso Chegaste até O vosso servo E disseram E disseram Quem disse Os três Ao mesmo tempo Samuel Os três Ao mesmo tempo Falaram a mesma coisa Falando Cada entidade Diferente Uma da outra Falando a mesma coisa Ao mesmo tempo Em perfeita unidade E o dizendo Percebe Põe lá no hebraico Vamos para o hebraico Versículo 5 Vamos para o versículo 5 Vamos para o hebraico Veja como está no hebraico E tá Ó E disseram É o cinco É Vai o mesmo Não, não Certo Ah sim Tá ali Tá ali embaixo Isso Vai o ombro Né Então esse aí Gente É plural Tá O plural Eles disseram Pauzinho ali no final Né É Aqui ó Esse O vav Né Esse vav No final aqui Esse é o plural É o É o Sufixo Que indica Que é plural Eles disseram Ao mesmo tempo O que que eles disseram Can Ha Pode ler aí Você que tem mais É Eu consigo ler também Mas você também É bem melhor que eu Vai lá Can 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 Cheir De Bata Então o que que significa O que que eles disseram Sim Faça Eles disseram É Eles disseram Sim Faça Como tu Dissense Percebe que aqui o texto Traz essa Essa ideia de que Os três falaram Ao mesmo tempo Eles disseram ao mesmo tempo As mesmas palavras Porque A concordância Era perfeita Entre os três Percebe A unidade perfeita Dessas três Entidades Aqui Aí vamos voltar lá Para o português Para a gente continuar a leitura E Abraão Apressou-se Em ir Ter com o Sara A tenda E disse Ele amasse de pressa Três medidas de flor de farinha E faze bolos E correu Abraão as vacas E tomou Uma vitela Terribua E deu almoço E se apressou E prepará-la E tomou Manteiga e leite A vitela Que tinha preparado E pôs no diante deles Eles estavam em pé Juntos a eles Debaixo da árvore E comeram Os três novamente Ele estava em pé Juntos a eles Debaixo da árvore E comeram Os três comeram Agiram sempre Em consonância Um com o outro E disseram-lhe Os três disseram Para Abraão Novamente Os três falaram A mesma coisa Ao mesmo tempo Samuel Onde está a Sara A tua mulher E ele disse Abraão disse E lari na tenda Versículo 10 E disse Certamente Tornarei a ti Por este tempo Da vida E esquisar A tua mulher Agora olha só E disse Aqui quem disse Aqui já disse Que é um só Um deles Tomou a palavra Para falar Certamente Tornarei a ti Aqui está tudo No singular Quer ver no hebraico Para ver se está mesmo No singular O plural Vai lá Vamos lá Versículo 10 Eu não podia Encerrar essa live Eu sem mostrar Esse texto Para vocês Beleza Vai lá Viu como é que está aí Manda a bala aí Você que é bom aí Está singular Vaiômer Vocês estão vendo Está faltando o vado Então é singular É Aqui é vaiômer Chove A chuva Tudo singular Chove A chuva Está tudo singular Está tudo em singular Certamente Tornarei a ti Por esse tempo Da vida E ex-guiçara Tua mulher Terá um filho Aqui Aqui a gente pode ter Uma dupla interpretação Ou é Novamente os três Falando em uníssono E o texto aqui Fez referência a um só Falando Por causa dessa unidade Perfeita Ou pode ser um dos três Que tomou a palavra E falou Aqui pode estar Atrás dessa dupliedade Mas nos outros versículos Que nós já vimos Não tem dupliedade São os três No plural Falando ao mesmo tempo A mesma coisa Sem terem combinado Um com o outro Pode ser também Que só um Ia vir Que você veja O Espírito Santo Veio sobre Maria É Então Aqui Um tomou a frente Quem sabe É o pai aqui Que é o Que é o Que posicionalmente Ele é o cabeça Posicionalmente Não que ele tenha Mais poder Do que os outros Mas posicionalmente Ele é o cabeça Ele é o pai Numa sociedade patriarcal Entendeu Na sociedade patriarcal As pessoas percebem Que o pai Tem mais Tem mais Autoridade Em termos De ser o cabeça Não faz Autoridade Em termos De ter mais Poder Não é isso Então eu entendo Aqui Versículo 11 Era Abraão E Sara Já velhos E adiantados A idade E Sara Vem acessar O conjunto das mulheres Assim pôs Rio Se Sara Consigo dizendo Terei ainda De leite Depois de haver Envelhecido Sendo também O meu senhor Já velho E disse quem Tenta grama Sempre que aparecesse O senhor Assim Diz Se Jová Abraão Certo Aqui ó Caso você queira ver Aqui ó Cadê Me perdi aqui Peraí É o Teu 13 Versículo 13 Vai homem Aqui ó Aqui não tem a dúvida É o tetragrama Vai homem Adonai Então disse Jová A Abraão Por que Se riu Sara Dizendo Na verdade Darei eu A luz Ainda havendo Já envelhecido Haveria coisa alguma Difícil A Jová Ao tempo Determinado Tornarei a ti Por este tempo Da vida E Sara Terá o filho Quem tá falando Aqui Jová Jová Pode ser Só o pai falando Mãe da frente É possível Interpretar assim Ou pode ser ainda Os três falando Ao mesmo tempo Por causa dessa Perfeita unidade Entre eles É uma possibilidade E você não pode dizer Que essa possibilidade Não existe Porque os outros Versículos que nós já lemos Trouxe os três falando Em completa unidade Ao mesmo tempo Entendeu? Essa é uma Interpretação Possível Embora não seja A única Possível Mas ela é possível Sim Sim E quem diz Que não tá Forçando barra Tá querendo Forçar uma Interpretação Que é como se a gente Fosse idiota Que não sabe nem o texto Bíblico Né? Ó Haveria coisa difícil Ajovar O tempo Terminal Tornaria a ti Pra esse tempo E Sarah Terá um filho E Sarah Negou Dizendo Não me rir Porquanto temeu E ele disse E ele Um só Né? Também Não digas isso Porque te riste Levantaram-se Aqueles homens Dali Os homens Né? Os homens É São esses três homens Né? E o braco é isso Se você quiser ver Ó Dezesseis É isso É isso Sim É isso É Não É que a naxinha é plural É A naxinha é plural Isso é singular E a naxinha é plural É um plural Como é que fala? Ô meu Deus Quando não segue o padrãozinho É Ah O quadrão segue o padrão? É Como é que fala? É Também fugiu Rapaz Eu tô tentando lembrar Irregular É um plural irregular Irregular Isso aí É Não é regular É irregular Tá certo? É o plural irregular Né? A naxinha A naxinha Então Homens também Né? Porque aqui É uma forma É Uma forma tanto Quanto metonímica Né? De se referir a eles Na figura de linguagem Porque com certeza Não eram homens Não eram Ah sim Não eram Não eram seres humanos Né? Não eram seres humanos Com certeza não Ali tá homem porque eram figuras masculinas Mas não eram seres humanos Era a apresentação deles É É a manifestação Né? E disse o Senhor Novamente falando no singular Né? É Novamente tetragrama Ocultarei eu a Abraão O que faço Visto que Abraão certamente virá sendo uma grande padronosa nação E nele serão pedidas todas as nações da terra Porque eu tenho conhecido Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele Para que guarde o caminho do Senhor Para agir com justiça e juízo Para que o Senhor faça aviso sobre Abraão O que a cercadeira tem falado Disse mais o Senhor Aqui ó Novamente Né? Ai apertei aqui sem querer Mas eu disse Enfim Disse mais o Senhor Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se ter multiplicado Porquanto o seu pecado se ter agravado muito Descerei agora Os três Os três que são Adonai Que são o Senhor Descerei agora e verei se com efeito Tenho praticado segundo o seu clamor Que vem da missa e não se apelui Então viraram aqueles homens Os rostos dali Aqueles homens viraram os rostos dali E foram-se para Sodoma Olha que interessante isso aqui Samuel Se você para pra pensar aqui ó Eles viraram os rostos dali né Que é uma forma hebraica de servir Aqui eles viraram as costas e saíram Foram-se para Sodoma Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor Os dois saíram Mas um ficou com Abraão E mesmo assim Mesmo um ficando E os dois saindo Abraão continuou diante da face De Adonai Diante do Senhor Entendeu E a fé continuou com Abraão Mesmo Os outros dois Que também são E a fé Já tinham saído para Sodoma Aí se você for ler depois aqui Até o final Que eu vou parar aqui Não vai demorar muito Essa mesma Dinâmica aqui Que lá no final do capítulo 18 Que já puxa para o 19 né Aqui lá no final do 18 Olha no 33 Aqui ó Posso até chegar lá E abrir o Hebraico Para você ver se quiser Retirou-se o Senhor Quando acabou de falar Abraão E Abraão Tornou-se ao seu lugar Esse o Senhor Que se retirou de Abraão Era o último Que tinha ficado com ele Os dois já tinham se retirado Entendeu Ficou esse Tetagrama aqui Que também é um representante Do tetagrama É uma das pessoas Da divindade Que ficou com Abraão Depois ele se retirou Quando acabou de falar Abraão E Abraão Agora tornou-se ao seu lugar Porque agora ele estava sozinho E aqui no 19 Que eu não vou ler Você pode ler em casa Com calma E quem tiver hebraico Pode ler no hebraico Vai aumentar Ainda mais a sua compreensão Mesmo depois que Abraão Ficou sozinho Aqui mostra esses dois Entes divinos Quando chega Sodoma Gomorra E toda aquela situação Que você já conhece Glóis Destruição da cidade Tudo mais Mas você percebe Os três agindo aqui Em uníssono No começo E depois com a separação deles Cada um cumprindo a sua função Eu não consigo ver de outro jeito Que não seja a trindade Revelada no Antigo Testamento Que é a questão Que a gente tanto fala Que eles têm funções diferentes Tem funções diferentes É que a pessoa Ela não quer compreender Eles acham que Porque tem uma função diferente É um ser Diferente Mas não é Se você tem um patrão Se você tem um patrão Você é humano E o seu patrão é humano Igual a você Você tem o pai Que é cabeça da trindade Mas o filho É igual ao pai Tanto é que O pai Dá o reino Para o filho Porque o filho Tem a mesma capacidade O mesmo poder De reinar Que o pai Tem várias passagens Filipenses 2 Quando Jesus diz Quando Paulo diz Que Todo joelho se dobra Ele está fazendo referência Direta a Isaías 45 Quando Jová disse Que diante de mim Reina Existe Deus É só diante de Jová E Cristo aplica Esse mesmo texto Diretamente a ele A ele Tem várias passagens Gente Tem João capítulo 12 Que também faz referência A Isaías capítulo 6 Não tem para onde correr Quando você coloca O novo testamento Então A compreensão Dos cristãos Primitivos Dos pais Da igreja Da patrística Tudo aponta O Messias como divino Não tem como você fugir Sempre assim É Se você Você diz que é cristão E você não crê No mínimo Na atividade Do Messias Você não é cristão Porque não era Essa Não era esse O pensamento Do cristianismo primitivo É isso que as pessoas Precisam entender A Hário A Hário Ele chega com uma ideia Diferente Ele quer quebrar O que já estava Estabelecido Estava todo mundo Acreditando Que Jesus Era Deus A Hário Chega com uma ideia Diferente É Ele tenta quebrar O tabu E fez essa confusão Até hoje Beleza Então Vamos parar por aqui Não vai ficar aqui 4 horas Olha o pessoal Está falando aqui No seu canal Que a tela está toda preta De fato Eu estou vendo aqui Ela está É É a primeira vez Que a gente usa Esse recurso Sempre dá problema Mas depois Eu vou pegar No seu canal E transfiro para o meu Aí acerta a imagem Eu acredito Que lá Esteja transmitindo Certinho Eu vou baixar Ou então Estando certinho Você mesmo Pega lá E coloca No seu canal Sem problemas Tá bom Mesmo você Que está vendo Aqui em tela preta No canal Do Samuel Se Deus quiser Você vai conseguir ver O vídeo mesmo Com as imagens Tudo bonitinho aqui E tudo que a gente Conversou aqui Na live de hoje Tá bom E Pessoal Vocês que estão assistindo O meu canal Se inscreva No canal Do Pastor Jason Vai lá É E quem tiver me vendo Também no meu canal É bem menos Do que quem deve Estar vendo aqui No canal do Samuel Mas querido Se inscreva No canal do Samuel Visite o site De Hebraico Pro Que a gente mostrou Aqui várias vezes O Samuel também Tem um curso Não tem Samuel Um curso de Hebraico Você quer começar Uma turma Não é isso? Fala aí do seu curso Antes da gente fechar Ah sim pessoal Eu vou começar O curso Dia 10 Agora Desde julho Então já está aí Para começar Quem quiser fazer o curso Entra em contato Comigo Pelo WhatsApp Tá Ou então Pelo e-mail Hebraicopro Arroba Gmail E aí A gente combina Vai ser Toda sexta-feira Às oito horas Certo? Vai ser bem legal Beleza Eu estou preparando Aí no meu curso O curso Que é o tema Dessa live De hoje Que é A trindade Nas escrituras Hebraicas O que a gente falou Aqui nessa Bastante De modo Bastante resumido Eu pretendo Ampliar Ainda mais Estou fazendo pesquisas Ainda sobre Judaísmo Messiânico E Autores E definições A discussão Gramatical Analisando Também O que Maimonides Falou Vendo Também O outro Judeu Também Clássico Também Famoso No pensamento Judaico Que é Filo de Alexandria O quanto Ele também Ele praticamente Foi o primeiro Judeu A compreender A atividade Como sendo Uma unidade Composta Ele foi o primeiro A falar isso Então Tudo isso Eu estou pesquisando Estou incluindo lá O estudo Desse curso E assim que estiver pronto Eu vou disponibilizar Para você que deseja Ampliar ainda mais O conhecimento Na trindade Naquilo que As escrituras hebraicas Conseguiram mostrar Para a gente Tá bom Assine o meu canal Lá tem podcast Exegese Tanto o hebraico Quanto o grego Lá tem Vídeos meus também Tem muito material legal Que você vai gostar Me siga nas redes sociais Também Eu tenho Um grupo No telegram Exegese Exposição O nome do meu podcast Aliás é também Exegese Exposição Eu tenho dois cursos Gratuitos Que você pode fazer Esses já existem Na plataforma Udemy O curso O primeiro curso É sobre homilética Arte pregar O curso é A nova homilética E o outro curso é De estudo bíblico Indutivo Você vai aproveitar Os dois são gratuitos E eu tenho também Um curso De introdução A exegese bíblica Onde eu ensino Metodologia De exegese Você não precisa Conhecer de hebraico Nem grego Você consegue Compreender tudo Apenas lendo Em português E vai aprender Como fazer exegese Segundo Os profissionais Acadêmicos Que fazem exegese De modo bastante Profundo Tá bom Você vai conhecer Bastante O seu texto bíblico Se você estudar Comigo Nesse curso Que já está pronto Já está disponível É só você Procurar Se você estiver Aqui no meu canal Do YouTube Tem o link Você pode Acessar Tudo isso aqui Tá bom Samuel São as considerações Finais Para a gente fechar Tá Bom Antes disso Falar que Gente Eu recomendo Os cursos Do Pastor Davidson Tá fácil Então o Pastor Davidson Ele não é Qualquer um Não Tá Ele é uma pessoa Formada Tá É Um estudioso Tá Vocês vão Gostar muito É coisa Top É coisa de qualidade Dos cursos dele Tá Não percam Os cursos Do Pastor Bom Então Como a gente Pôde Aí ver Acho que é isso Apesar da Trindade Estar Revelada No Novo Testamento Mesmo quando nós Voltamos E olhamos No Antigo Testamento Nós conseguimos Perceber A Trindade Ali Tanto é que Esses versículos São versículos E os judeus Sempre tiveram Dificuldade De explicar Por que Que aqui Tem duas pessoas Que se chamam Jeová Por que Que tem O Espírito Santo Tá pairando Sobre a face Das águas Por que Que Aqui Diz Que envia O teu Espírito São criados Os judeus Eles sempre tiveram Dificuldade Em explicar Isso aí Então Nós podemos Sim Perceber A Trindade Ali Nas escrituras Hebrancas É isso É isso aí Perfeito Boa noite a todos Sigam o Samuel Também Usem Bastante O site Hebraico Pro Façam O curso Hebraico Do Samuel Eu também Recomendo Ele é Muito bom Ele conhece Hebraico Bastante Vocês viram Aqui Na Na performance Dele Você que está No meu canal Aqui Que não conhece Ainda O Samuel Do Hebraico Pro Conheça Você vai gostar Bastante Tá bom Uma boa noite a todos Shalom Como é que você se despede Samuel Letra Out Tchau Tchau Tchau